No episódio de hoje o Zine visita o Velho Oeste E eu te conto tudo sobre o Texas Oeste Logo depois da vinheta Yee-haw! Mas afinal de contas, o que é o conceito do Texas Oeste? O conceito do Texas é o Isso é Texas Um lanche diferenciado, uma pegada bem Velho Oeste, bem rústica A gente tem um formato retangular de bife A gente é um hambúrguer artesanal, só que com uma saída bem rápida Então isso faz o nosso diferencial Quais são os itens do cardápio, xerife? A gente trabalha com hambúrgueres artesanais, cachorros quentes prensados E os hot dogs artesanais também, que são com linguiças Temos hambúrgueres de picanha, de frango, de costelinha Tem um blend que mistura os três tipos de carne, uma pegada bem diferente Temos a opção também para vegetarianos, a galera vegana Que é um bife preparado com grão de bico, com temperinho bem gostoso Porções diferenciadas, queijo empanado, costelinho empanado, frango empanado E a nossa batata frita, que agrada a criançada, ondulada, crocante E onde nós encontramos o Texas West? Cascatinha, no Alameda, no Jardim Norte Mas será que dá para pedir em casa ou no trabalho? Tem delivery? Funciona no delivery de 11 da manhã até a meia-noite E a gente está pensando até estender a madrugada para atender todo mundo Fala sério, a gente gosta de promoção Dá para economizar no Texas West? Claro que tem promoção, tem promoção para todo mundo De segunda a quinta-feira Em todas as nossas lojas, cada semana é uma promoção diferente E é claro, Double de Shop de segunda a sexta Shopping Mr. Tugas, Double de Shop Estou muito feliz em contribuir com essa nova modelo de franquia Texas Mostrar que Shopping Mr. Tugas não combina só com pizza, sim com hambúrguer Comi o hambúrguer e fiquei apaixonada, completamente encantada mesmo Principalmente porque o tempero deles é totalmente diferenciado, sabe? Do que a gente encontra aqui em Juiz de Fora Agora é a sua vez de participar do programa Conta para mim qual é o sabor que você mais gosta aqui no Texas West nos nossos comentários Muito obrigado pela sua audiência Lembre-se de deixar aqui o seu curtir E compartilhe nossos vídeos nas redes sociais Se você nos assiste no YouTube, lembre-se Inscreva-se em nosso canal Até a próxima, vaqueiros e vaqueiras Isso é Texas!